Hoje eu vou falar de um perfume que tem árvore genealógica, ele tem pai, primo e irmão, que é o Versace Dylan Blue. Nesse decante aqui da SG Importados, que tem link na descrição, tem o cupom perfumorista, que é pra você, meu querido amigo ou minha querida amiga, que quer comprar um perfume, mas não quer arriscar dar um blind e quer conhecer a fragrância primeiro, assando bem menos, ou que tem o perfume e quer levar ele pra lá e pra cá, mas não quer correr o risco de quebrar o frasco na bolsa, na mochila, essas coisas assim, pode comprar um decante também e levar onde você quiser, tá certo? Eu costumo levar meus decantes comigo no bolso quando eu saí de casa, né? Agora não tá rolando, mas tudo bem, seguimos. Versace Dylan Blue, filho de Blunt Chanel, irmão do Invictus e primo do Dior Sauvagem. Você tem características dessas três fragrâncias aqui nesse danadinho. O incenso do Chanel tá aqui, tem um aspecto frutado do Invictus também aqui, quase que as mesmas frutas, inclusive, e ele é primo do Ambroxan do Sauvagem. Tá o Ambroxan aqui também. É uma fragrância muito gostosa, bebe da mesma fonte do hype do Blunt Chanel, é uma fragrância fresca, levemente cítrica, um pouco aquática, isso já é uma característica mais propriamente dele, por causa da herança do Versace Puromi, seu avô, né? Ou talvez o Blunt Chanel casou com o Versace Puromi, vai saber como é que funciona a reprodução dos perfumes, né? E o que eu tava falando? E tem o incenso. O incenso aqui também que se assemelha com o Aqua de Jô Profumo, mas não tão forte como lá. Ele tá aqui, tá, parece também mais, bem mais atenuado. Tem muito mais coisa rolando nesse perfume do que no Aqua de Jô Profumo, por exemplo. Eu experimentei esse perfume muitos, muitos anos atrás, antes mesmo de eu ter virado um apaixonado pela perfumaria, e eu lembro que na época eu não gostei tanto dessa fragrância. E carreguei um pouco essa memória através dos anos, e não dava nada pra ela, até que eu resolvi pegar lá com o SG Portados, né? Apareceu no estoque, eu falei, vamos dar uma chance. Tem gente que me pede pra resenhar ele, né? E tá aqui. O primeiro cheiro, quando você dá a primeira, assim, você até se espanta um pouco, porque ele tem cheiro de produto de beleza masculino. Gel de cabelo, gel de banho, desodorante, alguma coisa bem nessa pegada. Vem muito ambroxan misturado com as frutas cítricas. Tem um certo ardidinho ali. E sequer aparece o incenso, sequer aparecem as notas aquáticas. Você vai sentir mesmo quase um sabonetão, um shower gel, gel de cabelo, tudo isso misturado nessa fragrância. Isso pode afugentar algumas pessoas. Não me afugentou. Eu achei interessante essa proposta. Uma pena que desaparece muito rápido. Fica um vestígio ainda no começo, mas o cheiro de shower gel desaparece bem rápido mesmo. E aí, depois, ele dá lugar a um aspecto frutado cítrico que vai puxando as notas aquáticas, se transformando num negócio suculento, lembrando o Invictus. Eu vou pular direto pra pirâmide olfativa, né? Pra vocês entenderem melhor um pouco sobre essa fragrância. O perfume Guilham Blue da Versace é um aquático fougé. E ele tem no topo bergamota da calabria, toranja, notas aquáticas e folhas de figo. As folhas de figo, é tchau, não aparecem aqui. Eu, particularmente, não consigo sentir nada mais esverdeado nessa fragrância. Eu sei que as folhas de figo tem um cheiro um pouco amargo e um verde ali bem rico, bem intenso. Mas não tem nada disso aqui. O que você vai sentir mesmo é a bergamota da calabria e a toranja. A mesma toranja que você sente no Invictus, por exemplo. A bergamota da calabria aqui é o que dá o aspecto mais cítrico. A toranja traz um pouco de suculência, um pouco de... Aquela sensação de fruta meio marrenta. Tá aqui também, mas bem mais sutil. O que predomina é a bergamota mesmo. Bem cítrica, ardidinha. Não traz aquele aspecto amargo de casca de fruta, nem aspereza, nada. É uma bergamota suculenta. E olha, não é doce. Não é uma fragrância adocicada. Eu poderia já colocar aqui e cravar no doçômetro que ele tem na saída um doce 3 que cai pra 2 na secagem. E é isso. Se você não gosta de fragrância doce, pode vir aqui tranquilo. No coração tem ambroxan, patioli, pimenta, folha de violeta e papiro. E o ambroxan realmente aparece bem aqui. Que traz aquele aspecto meio de corpo humano com desodorante. Quando você tá perto de alguém que passou um desodorante meio inodoro, mas vem aquele cheiro característico. Tem uma pegada, um certo frescor. Eu sinto um pouco da pimenta que também contribui pra esse frescor. Mas é um cheiro meio sintético. Eu acho que é o que contribui mais pro cheiro de shower gel no começo. E depois vai ficando um pouco mais atenuado. Acompanha bem a fragrância ainda, mas não é tão forte assim. E na base tem incenso, almíscar, tonka e açafrão. O almíscar aqui praticamente não aparece. A fava tonka é muito curioso, porque esse perfume tem uma certa volúvia. Ele é meio encorpado, é denso. Mas não é doce. A fava tonka traz cremosidade, deixa o perfume encorpado e, consequentemente, às vezes traz um certo dulçor. A fava tonka isolada é bem docinha. Mas aqui, não. Ela contribui exclusivamente com a textura mesmo. O perfume é bem encorpado, denso, mas sem ser muito pesado e carregado. O que você vai sentir mesmo aqui é o incenso, aquele cheiro levemente esfumaçado. Aqui tem áreas de protagonismo. Ele tá sempre acompanhando as frutas cítricas do topo e se misturando com aspecto aquático, mas não é tão forte como é, por exemplo, no Blood Chanel ou nem tanto quanto no Aqua de Jô Profundo. Vamos à evolução dessa fragrância. Quando você borrifa na pele, vem o cheiro lá de produtos de limpeza masculina, cuidados de pele, etc. Aquele cheiro de shower gel, sabonete gel de cabelo. Tudo isso daí bem forte. Conforme ele vai evoluindo, já logo uns segundos, as frutas tomam conta e se misturam com o aquático do perfume. Minhas notas aquáticas aparecem e não tem cheiro de clara de ovo. Eu não tive nem um pouco, nem próximo disso, em nenhum momento que eu usei esse perfume. Elas contribuem mais para o aspecto suculento das frutas. E já vem puxando o Ambroxan, que traz um certo frescor, e o incenso, o incenso mais de fundo, complementando toda a fragrância. Então você tem uma camada bem definida de superfície das frutas, cítricas, levemente suculentas, que puxam já um frescor ali meio misturado, meio não misturado ali com elas, do Ambroxan e o fundo incensado. E conforme ele vai evoluindo na pele, conforme ele vai secando, ele vai ficando também mais intimista, e o incenso começa a ganhar um pouco mais de destaque, até que em um momento ele ultrapassa as notas aquáticas, e as frutas deixam de ser tão suculentas assim, e ultrapassa também o Ambroxan, que desaparece e mais ou menos ali no meio da vida útil do perfume, e já nem dá mais as caras. Você vai sentir o mix das frutas com o incenso, e uma pitada das notas aquáticas ali, ainda contribuindo com a suculência, mas de uma forma bem mais atenuada. E seguindo a evolução até o final da sua vida, o incenso se mistura completamente com as frutas, e é só isso que você sente ali no final, com talvez uma pitadinha ali do almíscar, ou alguma outra coisa assim. Fica um resquício meio sujeirinha, uma coisa mais diferente ali, até porque não muito coesa com a fragrância. Não é um perfume que chama muita atenção, não é uma fragrância para você tomar banho assim, sair e todo mundo vai sentir o perfume, mas quem sente geralmente te elogia. Enquanto eu estive testando aqui, recebi alguns comentários a respeito da fragrância, que era bem perceptível na primeira hora. projetando de uma forma moderada para moderada intensa. Mas passando uma hora depois da sua projeção, ele fica bem mais intimista, ainda deixa uma aura perfumada ali um pouco mais forte, mas não é uma fragrância de fato, que faz você se destacar em relação aos outros. Ainda é um perfume naquela vibe meio de escritório de TI, não vai chamar muita atenção, mas esse aqui é um escritório de TI com after. Esse aqui já tem muito mais personalidade, tem muito mais desenvoltura, tem muito mais coisa acontecendo aqui. Não é um cheiro só de frutas cítricas limpinhas, uma pegada aquática. Aqui tem um incenso e tem um ambroxan, que contribui de forma formidável. Fixa em torno de umas seis, sete horas e oito horas. Eu tive todas essas variações de fixação aqui comigo. Dias mais quentes fixou seis horas, dias um pouco mais amenos fixaram oito horas. É um perfume que casa muito bem ali com climas mais amenos mesmo. Em termos de usabilidade, eu diria que é mais um perfume focado no outono, primavera, inverno e um pouquinho no verão, em dias e noites um pouco mais frescas. Aquelas de comecinho e mais do final do verão mesmo ali. Nos calores, na temperatura mais torrida, passou de uns 30 graus, eu acho que já não dá para usar o Dylan Blue. Ele já fica denso, encorpado e pesado demais, até por causa do incenso. Mas nada que não dê para contornar se você der uma boa maneirada nas borrifadas, né, meu querido? É um perfume que traz uma certa seriedade, uma certa maturidade, mas sem abrir mão do aspecto jovial. É um perfume muito fácil de usar, muito fácil de ser alcançado durante o dia. mas é uma fragrância que, para mim, transpira muito aquela sensação mesmo de ambiente de trabalho mais sério, mais focado. Combina bem com terno e gravata, camisa social, ambientes sociais. Também combina bem com uma faculdade, especialmente à noite. É um perfume que, apesar de ser utilizado durante o dia, combina muito mais com o ambiente mais noturno. Pode ser utilizado para encontros, né, as pessoas às vezes notam ali, dizem que é uma fragrância que gera bastante elogios. Eu, particularmente, não tenho como testar isso, nem nós, nem ninguém, no momento, não. Então, deixa aí nos comentários. Se vocês têm, se vocês conhecem, se já rendeu elogio. Enfim, e que dá para ser utilizado também em outras ocasiões um pouco mais descontraídas, como barzinhos, nada de balada, que ele é muito sério para isso, para balada não dá. Mas você pode usar para barzinhos, saídas noturnas, almoço de família, jantar de família, encontros, essa pegada um pouco mais casual, séria, assim, né, vamos dizer. Happy Hour da empresa também, por que não? E é isso, Versace Dylan Blue, um perfume que tem árvore genealógica, tá certo? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana, um beijo a todos, fiquem com Deus, fiquem em casa, e tchau!